Oiê, miga sua louca, começando mais um vídeo aqui no canal, tô novamente no Brás, dentro do Shopping Valtier Premium, dessa vez pra mostrar pra vocês roupas de inverno. Eu sei que o frio tá chegando, eu já tô toda encapuzada, inclusive, porque eu não me aguento, a gente não precisa passar frio sem ficar estilosa, né? Então bora lá que eu vou mostrar tudo com detalhes pra vocês, tem muitas roupas de pirata, então já deixa a sua chuva de joinha, se inscreve aqui embaixo no canal, compartilha esse vídeo com pelo menos uma amiga e agora chega de blá 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 e bora lá conferir? Migas, então eu vou mostrar pra vocês aqui a loja Lari Girls, eles vendem tanto no atacado quanto no varejo. Atacado podem ser seis peças variadas aqui na loja física e também enviam pra todo o Brasil. Vou deixar os contatos aqui embaixo no bloco de informações. A diferença do varejo pro atacado é que no varejo aumenta de 5 até 10 reais por peça, tá? Vou começar mostrando aqui pra vocês algumas opções de blusinha, de lã. Gente, o brilho tá chegando, então vocês corram aproveitar, porque os preços estão fenomenais e elas são bem quentinhas, viu? Tem aqui esse estilinho de verde militar, outras tonalidades pra trás também, como um azul meio big, super fofinho. Essa que tem até gola alta, branca, verde, tem um uva, que eu tô simplesmente apaixonada querendo levar pra mim. O que você acha, produção? A gente vai levar uma branca ou uma uva? Uma rosa, assim. Nem uma, nem outra. Mas enfim, gente, elas tão saindo, olha, de 50 até 60 reais. Inclusive aquela cor de rosa, eu tô achando que ela me quer, porque é muito linda, toda trabalhada. Pra vocês terem noção, eu tô mostrando só um pouquinho, tá, da variedade que tem aqui na loja Lari Girls, porque realmente o mundo, olha o tanto de opções de tonalidades, né, e modelos diferentes também. Essa outra blusinha é de modal, ela é super colorida, tem outras variações também de estampas ali pra trás, produção tá mostrando pra vocês. Eu amei essa com tons mais frios. Quanto tá saindo? 50. 50 reais, super acessível. E ela fica lindinha, né, pra gente poder usar com a parte de baixo, assim, mais neutra. Uma calça preta, uma saia com meia calça, adoro. Aqui tem várias outras opções. Olha só essa laranja, gente do céu. Ela tem água lá alta, que eu adoro, acho super prático, né, não precisa nem colocar cachecol. E o tom dela é bem pá, amei. Olha só essa cor, gente, eu tô chocada. Esse pink tá a coisa mais linda do mundo. E o preço tá muito bom, 55 reais no atacado, tá? Agora, olha essa cor de rosa estampada, parece um animal print, né, mas eu simplesmente adorei também, achei bem diferentona. Ela tá saindo por 50 reais. E ali do lado tem também uma blusinha super fofa, que ela tem esse detalhe na barra, fora de série, né? Manga comprida, também a gola um pouquinho mais alta, fica linda, dá pra fazer mil e uma combinações. Tem uma variedade imensa de tonalidades e tá saindo por 40 reais, vocês acreditam? Pro lado tem um conjuntinho, olha esse conjunto de top com o casaquinho. Fala se não é a coisa mais fofa do mundo, eu simplesmente pirei. Já me vejo usando, viu, produção? Fiquei desejando o real oficial. Tá saindo por 75 reais, ela é muito linda. Olha que fofura essas blusinhas de modal. Tem assim, ó, sem manga, com a gola um pouquinho mais alta. Tem de um ombro só, diversas combinações, inclusive aquela bem coloridona, que eu achei diferente. Elas tão saindo de 30 até 40 reais, dependendo do modelinho, tá? Tem outras opções também de tonalidades pra vocês poderem escolher. Animal print com cor de rosa, que eu achei uma gracinha. Tem até um estilo cropped, muito lindo. Agora, esse vestido, gente, tá uma sensação, vocês não têm noção. O pessoal tudo pirando nele, porque é realmente muito lindo. Tá fazendo o maior sucesso. Dá pra você usar com um coletinho ou com um casaco por cima. Colocar alguns acessórios pra dar um destaque no look, né? Ih, gente, tá saindo por 90 reais. Fala se não é muito lindo. Ele é estilo malha canelada. E é super quentinho. E ele não fica transparente. Isso é o melhor de tudo. Eu queria que vocês conseguissem ver os tecidos aqui de pertinho, porque realmente vale muito a pena. É modal esse aqui, né? Agora, esses conjuntinhos também são uma praticidade na certa, né? Fala sério, gente. Você já tá com o look completo, preparadíssimo agora pro inverno. Tem também a opção com a calça flare, que eu achei mega diferentona. Vem aqui com o bolso nas laterais. Tem essa parte de amarração pra poder ficar mais acinturado. A blusa é soltinha embaixo, fica linda no corpo. E aí, esse modelinho tá saindo por 120 reais. E o modelo que tem a calça flare, que tá saindo por 130. Tem diversas outras opções, tá? Pra vocês escolherem de tonalidades. Como, por exemplo, esse azul clarinho, que eu achei uma perfeição. Eu tô completamente apaixonada. Eu amo esses tons assim, mas candy, eu acho tudo na vida. Combina super comigo. Mais algumas opções aqui pra vocês. Tudo bem diferentão, né? Mas ao mesmo tempo estiloso. Aí você vai fazendo a combinação que mais você se encontra. Essa é toda colorida, tá saindo por 60 reais. Aí pro lado tem um poncho super fofinho, né? Tem outras opções de cores também. Ele tá saindo por 70. E aquele azul, que tem a gola mais alta. É um pouco mais soltinho, assim, no corpo. Mas mega confortável. Também por 70 reais. Olha esse conjunto, gente. Fala assim, não é tudo. Ele vem com a blusinha também, olha. De gola alta. E a saia super comprida, mas preparada pro inverno, né? Achei mega diferente. Também tem outras opções de cores. Tá saindo por 140 reais no atacado. Tá? As duas peças. Miga, para, para, para. Aproveita e me acompanha também no Instagram, que é arroba gabilealblog. Eu tô sempre mostrando as últimas novidades em primeira mão pra vocês. Temos diversos cupons de desconto no centro de São Paulo. Prêmios de interação pras migas mais engajadas. Que tão curtindo, comentando, marcando as amigas, compartilhando. Eu tô de olho real. Tanto lá no meu Instagram, quanto aqui no YouTube, viu? Então já coloca assim, hashtag sou migaengajada. Porque quem sabe você não será uma das escolhidas aqui do canal pra ganhar uma caixa recheada de mimos. Tem uma arara aqui que tá na promoção. Olha, R$24,99. Vocês têm noção? Tem muitas cores pra gente poder escolher. Esse aqui, no caso, ele é sem manguinha, né? Mas a gola um pouquinho mais alta. Fica super legal pra gente jogar um blazer por cima. Colocar uma saia com meia calça. Tem até esse cor de rosa aqui. Meu pai eterno. Pensa num negócio de neon que brilha super. Adorei. Azulzinho também. Tem um uva, verdinho. Esse outro salmão perfeito. Até cropped. Olha que fofurinha esse verde com preto. Mas pra quem prefere e é mais clássica, tem o payback. Eu confesso que eu fiquei apaixonada nesse cropped. Gente, coisa mais linda. E o preço também tá fora de série, né? Mostra aí, produção. Você tá pirando nessa blusinha, né? Eu gosto de modal. Eu acho que tem qualidade. Não, e é legal que ela tem várias cores em uma única blusinha. É super colorida, né? Então tem aqui um azul, preto, cor de rosa. E como se fosse uma gola. É como se tivesse tipo uma camisa por baixo, né? E tá saindo por? R$65,00. R$65,00, gente. E é de modal. Olha essa outra opção também, muito fofinha. Você viu que ela tem tipo um frufru de botão. E dentro tem uma blusinha, gente. Deve ter outras opções de cores, né? Sim. É que a produção, ela nunca gosta dos verdes, né? Mas aqui na loja tem uma infinidade de opções de tonalidades pra vocês escolherem. Tá saindo por R$70,00 esse modelinho super fofo. Nossa senhora, eu amei. Mãe, eu acho que foi uma das minhas favoritas. Combina muito comigo. Passar frio ou estilo? É, com estilo. Não, puxar ela. Deixa eu mostrar. Ela é estilo ombro a ombro, tá vendo? Ela tem esse detalhe de amarração, também fica franzidinha no corpo. A manga também é uma perfeição, não. Eu juro. Eu acho que foi o meu modelo favorito, de todos. Essa linda, olha que linda a manga dela. É muito diferente, né? Ela fica mais soltinha. E aquela mais apertadinha, canelada. Essa tá R$65,00 e eu amo essa cor. Ela tem gola alta. Você gosta muito de rosa, né? Gosto. Eu acho que eu tô te influenciando demais, produção. Não, mas eu uso. Se for assim, eu gosto de malha com cores cortes. Conta pro pessoal, antes você gostava de que cor? Preto, bege, tudo que fosse mais neutro, né? Sim, mas eu acho que pra ela, eu gosto de tons bem fortes. Não, fica lindo mesmo, fica estiloso. Olha esse casaquinho de animal print, que coisa mais fofa. É um casacão, porque ele é bem comprido. É um maxi casaco, né? Ele tá saindo por R$65,00. Eu achei tudo também mega estiloso, viu? Ai, meu Deus, estampadinha. Nossa, essa é bonita. Ai, eu amei. Gente, isso daqui é muito série americana, não é? Nossa, eu adorei. Não, eu queria levar essa daqui. Essa é outra. Juro, tá muito linda. É, tem verde e esse aqui, uva, né? Com cor de rosa. Muito perfeito. Agora, olha esse aqui também pra trás, mãe. Puxa, de coraçãozinho. Que coisa mais fofa. R$65,00, gente. E é quentinho. É super quentinho e estilosa. R$35,00. R$35,00? R$35,00. É sério? É sério. Meu Deus, eu quero. Fofura. Não, é muito lindinha, né? Também estampada. É uma estampa meio que é de plus, só que ela é um pouco mais larga do que o de costume. Colorida, inclusive. Muito lindinha. Agora, olha esse vestido. Esse vestido, eu já falei, né? Ele tá fazendo o maior sucesso. O pessoal tá super usando porque ele é quentinho. Mas, ao mesmo tempo, super molda o corpo, né? Fica incrível. O modelo que eu tinha mostrado anteriormente pra vocês, a manga era comprida. Agora, esse daqui é uma manga meio que 3 quartos. Acho que é um pouquinho menos. Um pouquinho menos, né? E estilo princesa também, tá vendo? Muito fofinho. Tem outras opções também pra vocês escolherem. Tem aqui, olha, um cropped. Mãe, pega esse croppedzinho. Eu sei que ele é verde, mas tem outras opções. Ele é verde. É, porque toda vez que eu vejo verde, eu já sei o que você vai falar. Aí, ele tem gola alta, manga comprida também, super trabalhadinha aqui na ponta. Super diferente. Esses modelinhos, tá vendo? E essa daqui é a mesma que aquela verde que você tinha mostrado, tá vendo? Eu mostrei, é. Ah, é verdade. Eu tinha mostrado uma verde, o conjunto, né? E essa é uma telha, olha. Super bonitinha. Meio salmão. Olha, ela tem um pelinho. Diferentona, né? R$60,00. E ela ainda é tricolor. Tem aqui um nude com off-white e um neon. Nossa, eu não tinha visto pelinho. Ainda não tinha entendido o que você tinha falado. Gente, é muito da hora. Sério, super quentinha. Você tá gostando de uns neons, né, mulher? Tô meio chocada com você. Tudo que ela vê de neão, nossa, olha essa cor. Mas sabe o que acontece? Agora no inverno, você acaba... O que você acaba colocando? Bota preta. Sempre neutro. É, tudo neutro. Você coloca tudo preto. Aí você coloca essa cor, você já tá vestida. Você já não tá mais na mesmice. Olha. Concordo. Nossa, olha esse casacão, gente. Ele tem botões. Ele é off com nude. 90. E tá saindo por 90 reais. Ele também é meio de pelinho? Muito lindo. Então é isso. Eu espero demais que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Tenham gostado de conferir algumas roupas de inverno super preparadas, né? E estilosas também. Aproveitem e comentem aqui embaixo qual foi o item favorito de vocês, que eu vou amar saber. E eu te espero no próximo. Mil beijos. Tchau. Tchau. E aí E aí Tchau, tchau.